A nossa grande crítica realmente é essa, né? De reformas que são aprovadas sem o diálogo com o trabalhador, né? A reforma trabalhista foi a mesma coisa? Foi uma reforma que só escutou a voz do empresário? O Júlio estava aqui, o Benhu, o Rony, o Gerli, eles falaram A reforma trabalhista, ela foi aprovada, criada e aprovada por seis meses Exatamente Como que você cria um debate plausível com seis meses, irmão? A reforma trabalhista só aprovou o que interessava ao empresário A mesma coisa foi a reforma da Previdência Sente que, tipo assim, não é que a gente é contra o problema Não, não é nada disso Entendeu? Muito pelo contrário A gente torce para que o empreendedorismo, o empresário, todos cresçam Porém, entretanto, todavia Esses empresários que estão aqui no meio e no início Eles também não entram no debate Exatamente Quando a gente fala em empresários São os grandes detentores da fortuna Pequenos empresários que a gente torce para que eles cresçam Eles não entraram no debate Nem da Previdência, nem da reforma trabalhista Não entraram no debate Os médios empresários Também não entraram no debate Só quem entrou no debate Que levou lá em cima Foram aqui, ó E da reforma da Previdência A reforma trabalhista muitas vezes prejudicou até esses pequenos E a reforma da Previdência foi proposta com cinco dias de governo Se não me engano Foi no dia 5 de janeiro de 2019 E aprovou em novembro Então, assim, não tem como dizer que teve estudos científicos aprofundados Do trabalhador da área especial em cinco dias Como é que você propõe um projeto de lei sem estudar Quais os efeitos disso aí Se o trabalhador da área especial vai aguentar Porque existem já estudos em sentido contrário Não sei qual, assim, a grau de certividade disso Mas de que o trabalhador da área especial Se ele ficar mais tempo na área especial Vai aumentar o risco de acidentes de trabalho Então, às vezes, a gente tenta tirar uma sobrecarga da Previdência Social de um lado E a gente vai aumentar ele do outro por meio de acidentes de trabalho Entendeu? Então, assim E, outro ponto também Que foi um efeito rebote aí da reforma da Previdência Como a gente esticou muito as regras O trabalhador autônomo não quer mais pagar a contribuição para a Previdência Social Porque ele fala Ah, eu só vou me aposentar com 65 anos Pra que eu vou pagar isso aqui hoje? Vou deixar de pagar Reduzi o custo Então, diminui a arrecadação também com a reforma da Previdência Diminuiu ainda também a arrecadação em um certo ponto E tem um detalhe também, Rodrigo